Olá, pessoal, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do MT Conectado, nosso podcast aqui do Governo de Bato Grosso. E hoje a gente tá trazendo aqui de novo nesse podcast, um prazer, né, Lucas? Exatamente. Falar de novo com o nosso secretário de Estado de Educação, Alan Porto, e falar de um assunto que é bem legal, né, Lucas? E com o estúdio novo. Ah, é verdade. Nossa, o segundo entrevistado aqui no estúdio. Lembra que a gente falou com o Cidinho também aqui? Cidinho estreou aqui esse estúdio novo. E que espaço, hein? Não, é com espaço pra redação da SECOM aqui, pra equipe. E vamos falar, gente, de matrícula na rede pública de ensino. Como que a Seduc tá preparando as escolas pra se retornar às aulas, que é ali em fevereiro, hein, molecada? Já tem poucos dias aí de férias, né, Lucas? Exatamente. E, secretário, como é que tá essa preparação aí pra receber tantos alunos agora na escola pública? Eu costumo dizer, Lays, a gente não teve Natal, a gente não teve ano novo. Terminou o ano letivo no dia 20, a equipe ali correndo pra fazer as contratações. Já começamos o ano com formação de diretor, dando posse diretor, coordenador, secretário escolar. E começamos as nossas matrículas, né? No dia 8, que foi ontem, começou pra alunos da educação especial e vai até hoje, né? E dia 11 começa aqui na capital, né? E dia 12 já começa nos demais municípios. E a nossa matrícula vai até o dia 19 de janeiro. E com uma novidade, né? Só até agora, dia 19 de janeiro? 19 de janeiro. Então o pessoal tem que correr aí pro site. O pai tem que correr. E como é que faz a matrícula? Primeiro vamos explicar o passo a passo pras pessoas. Vai num site ou vai na escola? Como é que é o processo? Bom, nós temos o aplicativo do MT Cidadão, que o pai pode acessar lá, tem a plataforma. E esse ano tem uma novidade. É 100% online. O pai antes, ele tinha que ir na escola pra confirmar a matrícula e levar a documentação. Então hoje não precisa mais disso. Ele sobe a documentação toda online, tá? Do seu filho, confirma 100% online. Se ele não conseguir acessar pelo aplicativo, ele pode acessar o site da Seduc, que é o www.seducmt.gov.br. E mesmo assim, se o pai tiver dificuldade com a internet, às vezes não conseguiu acessar o sistema, ele pode ir na escola. A ideia, nós não vamos deixar nenhum estudante pra trás. Nós vamos matricular todo mundo. Gente, vamos só lembrar. O pai, então, e a mãe que estão nos assistindo agora, o aluno, quer ir pra escola pública, o estado de Mato Grosso, em qualquer município aí do interior, baixa no celular o aplicativo MT Cidadão e pode fazer a matrícula do seu filho lá pelo aplicativo. Não conseguiu baixar? Entra no site da Seduc. O nosso querido Juscelio tá colocando aqui embaixo o site da Seduc, que é seduc.mt.gov.br. Então, pode acessar por lá e fazer a matrícula. Perfeito. E, Alain, tem escola, tem matrícula. E aí, né, Lucas, nós que somos oriundo de escola pública, né, estudamos ali em várias escolas, o Lucas no Sul, eu aqui em Mato Grosso. E tem uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente vai hoje pra esse novo modelo de escola pública que a gestão Mauro Mendes lançou. Então, já que a gente tá falando de alunos virem pras escolas públicas, que é a diferença do que o aluno encontra quando chega nessas escolas públicas que já foram reformadas, que já foram, as escolas que foram construídas. O que que eu queria que você contasse o que que esse aluno recebe quando chega numa escola nova dessa? Bom, é uma escola completamente revitalizada, modernizada. É uma escola preparada pro estudante do século 21. É uma sala de aula transformada. Eu me lembro, Laís, quando o governador emitiu a ordem de serviço pra compra dos primeiros Chromebooks, que o ano passado nós entregamos 130 mil Chromebooks e o governador autorizou esse ano mais 54 mil. Ou seja, tanto o estudante que estuda no período matutino quanto no vespertino, ele vai ter acesso a um computador. E dentro da sala de aula, além dos Chromebooks, a gente tem as telas de 65 polegadas, que aí tem acesso a todas as plataformas. Plataforma plural de sistema estruturado, plataforma de matemática, plataforma de redação, ou seja, um aparato tecnológico. A prova é dada lá por meio desse sistema, né, Laís? Sim, as provas acontecem online. E o que que é importante? Quando a gente fala de intervenção pedagógica, melhorar a aprendizagem, recuperar a aprendizagem, é muito importante que essa avaliação seja online, porque o resultado sai em 48 horas. Então, o professor, ele pode acessar as informações, os resultados e saber exatamente qual é a habilidade, o que que o aluno tem de deficiência, ele consegue intervir pedagógico. Nossa, outro nível. Lucas, eu lembro quando eu chegava na escola, e eu acho que eu já até contei isso pra você, que eu estudei ali no Nilo Póvoas, uma das escolas que eu estudei pública em Cuiabá, foi no Nilo, e ali a gente corria, chegava muito cedo na escola, muito cedo, pra poder garantir a cadeira. Porque ou você garantia a cadeira e não tinha, às vezes, você podia pegar, ter o risco de pegar a cadeira que não tinha o braço. E essa era uma realidade mesmo, a gente tá falando do início da década de 90, né? Então, assim, era uma realidade. Hoje não, hoje os alunos têm a cadeira, os alunos têm o ar-condicionado na sala, tem o Chromebook, tem toda a tecnologia envolvida nisso tudo. Tem uma coisa que eu acho, Alain, que é o grande atrativo hoje pra você ir pra uma escola pública, que é a chance que vocês deram pros alunos de poderem fazer o intercâmbio, né? Não, esse intercâmbio é campeão. Ah, tem um detalhe que eu esqueci antes da gente falar do intercâmbio. Bom, a gente é pai, né? Todo ano você se depara lá com um monte de conta, né? IPTU, IPVA, você bota ali na ponta do lábio e fala, pô, o orçamento tá arrochado. Mas o estudante da rede estadual, né? O governo do estado de Mato Grosso vai entregar pra ele em fevereiro o uniforme completo. Camiseta, calça, tênis, bermuda, além do kit completo do uniforme, que já começa a ser entregue em fevereiro já desse ano. Muito bom. Nós temos o material escolar. O material escolar é caro nessa época. Você vai comprar caderno universitário, vai comprar régua, vai comprar lápis, vai comprar caneta. Pesa o orçamento. E além do livro didático, né? Então, ou seja, kit uniforme, material escolar, que vai ser necessário pro ano inteiro, mais os livros didáticos, fevereiro já está nas escolas. E 100% gratuito. Então, pai, não precisa se preocupar com essa conta, que o governo do estado de Mato Grosso tá bancando tudo isso para todos os estudantes da rede estadual. É um alívio, né? Porque em janeiro é o terror dos pais. E eu lembro que na nossa época, às vezes, a gente não ganhava nem uma caneta BIC da escola, né? Com a gente agora, né? Com todo esse suporte. Não, o livro você comprava. Eu lembro que eu comprava livro. A gente comprava o livro que a gente estudava. Às vezes, tinha aqueles livros que vinham pelo Ministério da Educação, mas a maioria das vezes tinha que comprar o livro. E o livro é do Sistema Max. Ou seja, aquele mesmo livro da escola particular é o livro que vai chegar pro aluno da rede pública. Ele recebe quatro apostilas do ano. É o do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto bimestre. Alain, antes da gente falar do intercâmbio, deixa eu falar uma situação aqui. A gente tá falando dessas novas escolas. A gente teve recentemente em Rondonópolis, inaugurando, em Primavera do Leste, perdão, inaugurando escola. E eu lembro que a gente até entrou numa sala de aula, os alunos estavam olhando com um Chromebook, fazendo prova, a professora dando aula na TV e tudo mais. A gente viu como funciona esse dia a dia desses alunos. Mas ainda não é a realidade de todas as escolas. O que a gente tá fazendo pra que isso se torne realidade, pra que essa sala modificada, pra que esse conforto que é o objetivo dessa gestão consiga chegar na maioria das escolas públicas de Mato Grosso, estaduais. Bom, foi muito importante essa pergunta, Laís. O Estado tá passando por uma modernização. O Estado já entregou 28 escolas novinhas. Tem mais 46 sendo construídas novas, do zero. E tem 176 grandes reformas, reconstruções. E fora as que a gente já reformou, né? E fora as que já reformou. Tô falando de um investimento total aí de mais de um bilhão. Nunca teve um investimento tão grande na nossa rede. Fora a parte de manutenção. Então hoje, as salas de aula, nós temos 8 mil salas de aula. Nós já chegamos a 75% dessas salas com tecnologia de TV, de Chromebook, todas elas. As outras ainda, a gente consegue concluir até o final desse primeiro semestre. E as que estão reformando, a gente precisa finalizar a reforma pra chegar com todo esse combo, né? Tecnológico ali dentro da unidade. Mas esse ano, eu acredito que nós vamos chegar muito próximo do 100%. Então nós vamos poder falar nesse ano que todas as salas de aula tem um combo de tecnologia, tem internet de alta velocidade, tem plataformas funcionando. A gente tava até falando aqui, né? Com esse estúdio aqui maravilhoso. Por que não trabalhar uma aula ao vivo? Exatamente. Com os melhores professores de matemática e de português pra aquele aluno que tá lá na aldeia? Ou até mesmo aquele aluno do campo que às vezes não teve oportunidade de ter um professor diferenciado, né? Aquele professor que às vezes a gente só tá acostumado a ver em cursinho, né? Como a gente tem o nosso prêmio digital. Então, ou seja, tem muita novidade pra esse ano de 2024 e sempre com aquele viés de melhorar e criar um ambiente dinâmico, né? E tem festival de robótica, tem 130 escolas com robótica, tem os gremios estudantil, tem a Copa Educa, que a gente vai lançar a segunda edição, que é uma competição de jogos educativos na nossa rede, que no ano de 2023 foi um sucesso. Então é um ambiente diferente, justamente pra atrair esse jovem. Tem a escola arena, tem as escolas vocacionadas por esporte, são 14 a partir de 2024. Tem escola de tempo integral, que nós saímos de 80 e estamos indo pra 103 escolas. Então tem aí muita novidade. Então o pai que ainda não fez a matrícula, não perde tempo, corre atrás. Eu acho que isso que é legal, Alain, esse nosso bate-papo aqui. Porque antigamente a gente falava de escola pública, era aquele sonho de ter o giz, de ter o apagador, e ter a cadeira, ter o ar-condicionado e ponto, né? Você tinha aquele básico, do básico garantido e tava tudo bem. Agora não. Agora você, o pai que às vezes não tem a condição de bancar uma escola particular porque é cara, porque onera, porque pesa no orçamento, ele pode ter a confiança de que o filho dele vai ter acesso a tecnologias e acesso a um combo de produtos que às vezes nem na escola particular tem. É verdade. É isso, né? É verdade. Por exemplo, Chromebook é um exemplo disso. Você vai em escola particular que não tem acesso a um computador. Não tem. Então é realmente algo inovador. Eu vou acertar como exemplo aqui, a minha filha estudou numa escola particular aqui em Cuiabá e o dia que a gente tava inaugurando essa escola que já tava em aula, a gente foi visitar a estrutura lá em Primavera, a turma do quinto ano que a gente visitou, é a turma que ela fez no ano passado, ela falou assim, mãe, mas como é que são aqueles computadores? Eu falei, não, o computador é pro aluno estudar, ele estuda com computador, tal, tal. Falei assim, mas era um laboratório? Falei, não, é a sala de aula. Todo aluno tem o seu computador pra estudar na sala de aula. Ela falou assim, você não pode falar pro governador ver como é que pode fazer isso lá na minha escola? Eu falei, não, filho, a escola é particular, lá vai ter no laboratório de informática. Então assim, isso é muito legal pro trabalhador, pro filho do trabalhador, é uma oportunidade de melhorar a própria vida. Porque eu acredito muito que é com a educação que a gente consegue modificar a realidade, né, Alan? Com certeza. E a gente sabe que os resultados, eles não são a curto prazo, como você construir uma ponte pavimentar uma estrada. Mas o que a gente percebe, Laís, é que a educação do estado de Mato Grosso, ela vem evoluindo rápido e os profissionais têm sentido isso, os pais têm sentido isso. Então esse movimento de acelerar, esse movimento de chegar cada vez mais esse combo tecnológico, material didático, a gente não esquece também de um ponto que é super importante, que é a alimentação escolar. Isso é fundamental. A questão da alimentação escolar era só uma refeição. O governador triplicou o valor que a gente repassava pras escolas. E hoje a gente consegue, na escola regular, servir três refeições. Ou seja, o aluno chega na escola, ele recebe um lanche, ele depois tem a refeição principal e quando ele sai, ele tem um lanche, uma fruta. Então, ou seja, são três refeições. O aluno da escola de tempo integral, essas 103 que eu falei, que são as vocacionadas para o esporte também, são cinco refeições. Ou seja, uma refeição saudável. A gente sabe que para a capacidade cognitiva de aprendizagem, a alimentação é fundamental. Então, realmente, a gente conseguiu pegar o acesso à permanência e à aprendizagem, que é os três eixos para a gente garantir uma educação de qualidade, e linkar o educação 10 anos, que são as 30 políticas públicas, para fazer a diferença na vida daquela criança, na vida daquele jovem. Você já tem sentido uma mudança de mentalidade, principalmente dos pais, porque a gente pensa em escola particular é só filho do rico. Às vezes é o filho do pobre que está ali fazendo o que pode para colocar o filho para ter uma condição de ensino melhor. Só que agora, igual lá você falou, tem Chromebook, tem internet, tem TV Smart, tem alimentação. Isso tem mudado esse tipo de pensamento aqui em Mato Grosso? Com certeza. A gente já percebe, inclusive, nas reuniões de pais e mestres. A gente acompanha todas as escolas. Então, existe uma participação mais próxima dos pais. Existe uma preocupação de participar dessas reuniões e verificar o boletim escolar. Isso é o fundamental, né? Você acabou de citar o exemplo da sua filha. Eu tenho duas filhas lá. E eu sei o quanto é importante você acompanhar a vida escolar, ajudar no dia a dia. O aluno vai com o livro didático para casa, tem tarefa para fazer, ele tem atividade, né? Ele tem um leque de iniciativas na escola. E aquele livro é dele, né? É dele. É dele. Eu acho que isso é o fundamental, que o livro é dele. Ele pode escrever o livro. Escrever, resolver os exercícios, as atividades. Vai ficar com ele. Ele não tem que, no ano seguinte, entregar na escola. É isso aí. E detalhe, os alunos do terceiro ano do ensino médio, esse ano eles vão ter um curso preparatório para o Enem. Vai ter um material específico para esses estudantes do terceiro ano do ensino médio, com várias videoaulas, com os nossos aulões. Vão ter as aulas presenciais nas regiões. Vai ter um material específico. Ou seja, aquele estudante que não tem condição de pagar um curso preparatório para o Enem, ele vai ter um curso na mão dele, com todas as disciplinas, com simulados, com videoaulas, para ele se dar bem no Enem. Deixar em paridade de armas, né? É. Eu acho que isso é fundamental. E dar oportunidade para todos. Não é aquele negócio, ah, é uma escola, é a outra escola, é a cidade e tal. Não. A gente está tentando trabalhar e cuidar, de levar para todos os estudantes, seja do campo, seja quilombola, seja indígena, seja estudante da escola regular. Alain, vamos lá. Isso é muito legal. Já falamos de como estão as escolas. E tem intercâmbio, hein? Se a sua escola não está nesse nível que a gente está falando aqui de excelência, que é o padrão que o governador Mauro Mendes exige junto ao secretário Alain Porto, vai chegar. Vai chegar. Porque está indo, as reformas estão acontecendo. Às vezes tem uma coisa que é muito importante também a gente falar, frisar isso, que as pessoas, às vezes, Alain, elas falam assim, ah, mas eu passei na escola tal e a obra está parada. Não, não, não terminaram. Tem uma situação, e o Alain vai explicar muito bem isso para a gente, que aí é o momento que fogem ao alcance. O governador sempre disse, a obra só fica parada, paralisada, porque deu problema com a empreiteira, nunca por falta de recurso. É isso aí. E a gente tem problema muito sério em Mato Grosso, que se chama mão de obra. Perfeito. A CEDUC está passando por isso também, né, secretário? Passamos, infelizmente. A gente teve que rescindir, ano passado, 40 contratos. E é como você falou, não foi por falta de parceria, cooperação, a gente ia lá com a fiscalização, orientava, mas a empresa não performou. A gente já tinha notificado, já tinha notificado. Não tinha outra saída, a não ser rescindir. A gente performou. Executar. Entregou. Entregar. Construir. Construir. Não é uma forma científica, não. Construir. Construir. É o tijolo lá, é estar pintado, é estar a cobertura, a parte elétrica, o ar-condicionado funcionando. É isso. Infelizmente, as empresas não executaram conforme tinham que executar. Então, não teve outra saída. A gente teve que rescindir. E aí não é que nem uma pessoa física que rescinde um contrato, no dia seguinte coloca o outro para trabalhar. Não, não é. Não é assim, né? Eu tenho que atualizar preço, eu tenho que publicar licitação, é 30 dias publicado. É uma série de... É o rito legal, é o dinheiro do cidadão. Então, a gente tem uma burocracia que precisa seguir aquele procedimento. Então, leva um tempo. Mas nós vamos retomar todas essas obras. Algumas já retomamos e as outras estão em fase de retomada. E as escolas militares? O governador sancionou essa nova lei. E assim, na prática, o que vai mudar? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de escola militar, a gente tem a escola Dom Pedro, que é a do Corpo de Bombeiro, a escola Tiradentes, que funciona exclusivamente com esses policiais da reserva. A escola cívico-militar que foi sancionada agora, ela tem a condição de participar tanto um civil quanto um militar. E esse militar, ele pode ser das Forças Armadas, inclusive. Ele pode ser do Corpo de Bombeiro, pode ser misto. Então, tem muita cidade pequena que não tinha condições, a população até deseja, mas não tinha condições porque você não tinha um oficial da PM, não tinha um oficial do Corpo de Bombeiro. Agora, você pode ter um diretor civil e a equipe de apoio à gestão pedagógica, à gestão administrativa, ser um policial militar. Esse modelo tem dado certo em alguns estados. Até cita aqui o estado do Paraná, Goiás, que são alguns estados que têm uma quantidade maior e bons resultados. E agora nós vamos vir com mais essa modalidade escola militar aqui no estado de Mato Grosso e oportunizar para essas cidades menores. Vamos ouvir a comunidade, ouvir o pai, ouvir o estudante. Sendo da vontade deles, a gente vai transformar essas unidades. O governador já passou a meta. Até 2026, chegar a 50 escolas. Hoje, nós somos 27 escolas. E a gente tem algumas aí no nosso planejamento. E a gente vai conversar com a comunidade. Já vai dar um spoiler aí para a gente. É claro que Cuiabá tem chance, porque tem mais policiais da ativa. Lembrando que, desculpa, da reserva. Nós não vamos tirar policial da rua, tá, Laís? São todos policiais da reserva. E vai passar por um processo seletivo. Aquele policial que tem uma aptidão com a área da educação. Então, a gente vai selecionar. E a gente vai transformando, ouvindo o pai e o estudante, que é o maior interessado. E temos vários pedidos. A maioria dos prefeitos aqui sempre pede uma escola militar. E perguntam qual é o diferencial. Gente, a parte pedagógica, o professor, não muda. Existe ali uma equipe gestora que acompanha a questão da disciplina, a questão do respeito, a questão da acolhida. A aula é aula. Então, fica em cima ali. É, a exigência maior. E realmente a exigência maior cobra uma presença mais dos pais ali. O João está acompanhando os resultados do seu filho. Então, mais uma modalidade para a gente colocar aí. Você viu que o secretário, ele empolga quando ele fala de reforma. Quando fala de Chromebook. Fala de material didático, uniforme e tal, tal. Mas eu acho, Alana, a gente já está indo aqui para a reta final do nosso bate-papo. Eu acho que tem uma coisa aqui que é o grande diferencial que foi implantado na gestão no ano passado. E que assim, deu o que falar. Tem gente até hoje que me pergunta, mas vocês levaram mesmo? É verdade. O governo levou mesmo esses alunos para a Inglaterra? E a gente está indo aí para a segunda edição desse projeto. Emitei no mundo. Acho que a gente não pode nem falar mais esse projeto. Programa. Programa. O programa de governo, que teve a sua primeira edição no ano passado, com 100 alunos da escola pública indo para a Inglaterra. O diferencial, pessoal, é que não são só os alunos que vão. Tem professores também que vão junto com toda uma equipe que vai junto com esses alunos. E mais 100 alunos vão esse ano para a Inglaterra novamente. É. Como concorrer? O edital foi lançado? Já teve as inscrições? Como é que é esse processo aí para quem está chegando agora na escola pública? Isso. Publicamos o edital. A seleção desses estudantes vão ser os 50 melhores do currículo básico, que é matemática, física, química, sociologia, língua portuguesa. Então, os 50 melhores divididos pelas 14 regionais e os 50 melhores do curso de idiomas. Lembrando, Laís, que todos os estudantes nossos do 9º ano do ensino fundamental e até o 3º ano do ensino médio, estou falando de mais de 150 mil estudantes, tem um curso hoje de idiomas, que é a plataforma EF. Aí uma pergunta, quem já foi, pode concorrer de novo ou não, né? Não, não. O 100 que foram, ele não pode concorrer. Ótimo, porque senão o cara que já é 50... Já é fluente, né? Já fala inglês. Já é fluente, ele vai. O cara que já está lá com... Está entre 50 melhores notas que foi no ano passado, vai estar de novo ou não. A gente abre oportunidade para novos alunos, né? Sim, oportunidade para mais 100 novos alunos, tá? Foi a avaliação que ocorreu em novembro do ano passado e mais as avaliações da plataforma de inglês. Então, a previsão é em agosto, eles estarem viajando. E o resultado sai quando? O resultado está a jeito... Então, quem estuda esse ano, concorre na viagem do ano que vem. Do ano que vem. Ah, isso é legal. Isso é legal para deixar... É porque eu estupenho, né? Até para as pessoas começarem a correr atrás, estudar, estudar, que tem chance. Eu me lembro no ano passado, quando os alunos começaram a publicar que estavam com o passaporte na mão, viagem comprada, passagem comprada, virou, assim, uma iniciativa dos estudantes acelerando na plataforma, fazendo o curso, correndo atrás, eu quero participar. Então, pode ter certeza que esse ano a concorrência vai ser muito maior. É, porque eles... Antes, assim, ah, será que vai dar certo? Isso, que é dúvida. Quando eu vou ligar a volta, aí todo mundo vai querer também. Não, gente, e as fotos do pessoal lá, né? Convivendo. Eu acho que, às vezes, você vai numa viagem dessa para o exterior, a bagagem que você traz... É enorme. É enorme. Tem estudantes... Mudar a vida da pessoa completamente. Ela passa a sonhar em algo muito melhor para ela, ela vai batalhar por isso. Nunca tinha ido em Cuiabá, nunca tinha visitado um shopping ou ficado num hotel, sabe? Tem essas coisas. Teve aluno quilombola, teve aluno que precisava subir no telhado para pegar a internet, para baixar as lições. Então, sabe, é transformador. E quando o estudante volta de outro país, ele volta com a cabeça completamente diferente, querendo, falando, é possível fazer, depende do meu esforço. Então, o próximo pode ser você aí, os estudantes que estão acompanhando a gente. Eu estou aqui com o nosso novo contratado da SECOM, que é o Eliel. Ele era nosso estagiário, tá? Eliel, vem aqui, Eliel. Aparece aqui nas câmeras. Corre aqui, corre aqui. Pode ficar com o fone. Eliel, Alan, a gente apelidou ele aqui de garoto seduque. Porque toda vez a gente tinha que fazer um post na rede social do uniforme, era ele que aparecia. Era ele. Era o Eliel que aparecia. E aí, Eliel, sinto-me informar, você não vai poder mais ir para a Inglaterra. Acabou. Agora você não é mais estagiário. Já terminou o seu ensino médio. Agora você é um contratado da Secretaria de Comunicação. Porque ele foi tão bom como estagiário. A gente contratou ele. Ele é servidor hoje aqui da SECOM. Aluno da Sinto. O que é isso mesmo? O que ele está contando, não é verdade? É. E o bom disso... Eu vou até tirar aqui. Trazer meu microfone aqui perto. O bom disso... Eu não pude fazer essa viagem. Mas bom que abriu portas para outras pessoas conseguindo fazer, né? O bom disso. Eu gostei. Muito interessante. Gostou, né? Gostei. Bom, você não vai poder viajar, mas agora é o seu colega lá do segundo ano. Quem sabe vai, né, Eliel? Obrigada, Eliel. Parabéns aí. Mas é isso, sabe, Alain? Eu acho que essas oportunidades que são dadas, né? É interessante. E tem estados copiando a gente. O que é melhor ainda, né? Tem. Eu vi esse dia de São Paulo lá. O governador anunciando curso de idioma. Anunciando viagem, intercâmbio. Eu falei, ó. O estado de Mato Grosso está na vanguarda, né? É, tem que fazer uma escola aí também. Inclusive, a gente recebia muito comentário. O governador faz igual o Tarcísio lá de São Paulo. Coloca um intercâmbio. O que eu recebi também de mensagem. A gente enviava as postagens. O que eu recebi de mensagem faz com o São Paulo. É, que legal, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, vamos voltar, Lucas? Só pra gente relembrar. As aulas, pra quem tá de férias, começam dia 5 de fevereiro. Então, todo mundo que for fazer a matrícula tem até o dia 19 pra fazer essa matrícula, né, Alain? Dia 12 agora abre pro interior, né? Isso, dia 11 pra capital. Pra capital. Tem vaga pra todo mundo. Pra todos. Eu acho que isso é importante porque tem muito boato que tá fazendo redimensionamento escolar. Não, a gente tem vaga pra todo mundo em todas as escolas. É só fazer a matrícula, né? É isso aí. Não vamos deixar nenhum estudante pra trás, tá, Laís? Tem vagas pra todo mundo. A infraestrutura tá pronta. Volto a repetir. Algumas escolas estão em reforma. A gente pede um pouquinho de paciência. Porque reforma, construção, é aquela coisa. Mas trabalhando é aquele negócio. Trabalhando pra melhorar o atendimento. Então, essa é a ideia. Só pra gente finalizar. Eu sei que a gente vai conversar muito sobre isso durante esse ano de 2024. Eu já tô indo lá pra 2025. Pra 2024. Fala desse novo modelo de escola que o governo do estado tá construindo com algumas unidades aqui na Baixada Cuiabana. Até pras pessoas entenderem. A gente vai colocar agora as imagens dessas escolas, Alô. Dessa escola que a gente visitou recentemente, agora no final do ano, aqui em Cuiabá. O que que esse modelo traz de inovação e por que que ele vai ser aí um modelo a ser seguido pelo estado na construção de escolas novas? É um centro educacional moderno, né? Uma escola pra atender estudantes dos anos finais do ensino médio. É uma construção muito inovadora. É praticamente uma construção industrial. Ela é construída em cinco meses com um padrão de qualidade muito diferente. O governador costuma dizer isso e eu também reafirmo que é um padrão de qualidade muito melhor do que escolas particulares que a gente tá acostumado a ver aqui na capital. Então a escola com piscina, piscina semiolímpica, quadra poliesportiva, vestiário, laboratório maker, salas de aulas amplas, modernas, um padrão construtivo muito diferente do que a gente tá acostumado a ver nas obras públicas. Então uma obra de qualidade e muito rápida. Essas escolas que a gente constrói no modelo convencional demoram dois anos, dois anos e meio. Assim, cinco meses tá pronta. Nós já estamos fazendo uma no bairro, na região do centro, aqui no CPA, que é lá no Ilza Piccoli. Nós estamos fazendo uma no Dr. Fábio. Qual que tá mais avançado aí? Do Ilza Piccoli é o que tá mais avançado. Dr. Fábio também já tá na fase de acabamento. No Pedra 90 são duas escolas. Em Vazegrande, no bairro São Mateus, uma demanda antiga, né? Tá sendo executada lá também. E são escolas com 24 salas de aula. Um amplo refeitório, uma cozinha. Mais de mil alunos, né? Mais de mil alunos. Então assim, é uma escola realmente que dá gosto. Dá gosto. É aquele... É um jeito diferente de fazer educação, viu, Larissa? E aí essas escolas ficam prontas nesse primeiro semestre ainda, Lan? Sim. Essa é a expectativa? Todas ficam prontas, né? Porque não é só a parte física. Depois você vem com a mobília. Você precisa equipar, né? Você precisa levar toda a parte tecnológica pra dentro dessas unidades. Então realmente é um padrão muito acima do que a gente tá acostumado a ver. Pessoal tá vendo as imagens aí. É um padrão muito diferente. Gostei da piscina semiolímpica. Sim. 25 metros ali. Dá pra gente ter alguns campeões olímpicos daqui a um tempo aí. Vamos torcer pra essa galera aqui. Com certeza. Lucas. Acho que é isso, né? É isso, né? Um bate-papo bom, rápido, né? Rápido. Foi uma hora aqui, né? Que é isso? Alana, o Alana já se sente em casa aqui quando vem aqui no nosso podcast. Eu tô em casa. Eu vou começar a contar quantas vezes já tive aqui, viu? Não começa a contar que a gente não traz tantos secretários assim. Você tá sendo quase que o preferido nosso aqui. Não, Alana, isso não parece. Umas dez melhores do país, né? Já tá rumo. É isso aí. É, rumo às dez melhores do país. Eu acho que é um projeto ambicioso, mas eu acho que é um projeto, Alana, não sei se você concorda comigo, de um governo que não tem aquela acomodação, né? Você não tá conformado com aquele resultado, né? A todo momento. E aí uma dúvida minha. Como é que tá a rede, os profissionais da educação em todo esse processo? Porque a gente melhorou o ambiente de trabalho, né? Você dá uma condição melhor também. Não é só pro aluno, esse trabalho não é só pro estudante, mas pro profissional da educação também. Como é que tá esse processo? Até porque a educação, querendo ou não, no governo Mauro Mendes, teve um reconhecimento muito grande agora em dezembro, né, secretário? Nós estamos na vanguarda, né? Nenhum estado tá pagando um décimo quarto e um décimo quinto pro professor. Nosso professor, 30 horas, ele ganha 5 mil e 40 reais. Professor 40 horas, ele chega a 6 mil e 400 reais. É um bom salário. E no final do ano, o governador colocou pra todos os profissionais da educação, todos professores, técnico, apoio, quatro parâmetros de avaliação por desempenho. Desempenho individual e desempenho coletivo. Assiduidade, formação, ele tinha que fazer 184 horas de formação, diminuir a evasão escolar e uma meta de aprendizagem por escola de 15%. Desses 33 mil servidores que nós temos, 87% foi contemplado. E professores, mais de 500 professores ganharam um décimo quarto e um décimo quinto, ou seja, mais de 10 mil reais. 11 mil profissionais da educação tiveram um salário e meio, né? E os demais tiveram um salário, teve uns que teve meio salário. Ou seja, 87% da nossa rede, um desembolso de mais de 200 milhões de reais. Isso nunca aconteceu, né? Isso nunca aconteceu. Se a gente for avaliar as grandes redes que têm feito isso, bonificado a rede, incentivado, não tem no Brasil desse modelo. Tem algumas iniciativas que incentivam o professor que teve bons resultados no Saeb. Aqui não. Aqui foram todos os profissionais da educação. E a preocupação não é no sentido de que só entregar um bom resultado. É a constância desse resultado, né? Sim. Porque o professor que ele tira muita licença, o aprendizado vai ser prejudicado. Então, por isso tem que dar pontuação na assiduidade, né, secretário? É, assiduidade, só para você ter uma ideia, o nosso absenteismo era 6%. Então, todos os dias na rede eu tinha uma falta de 6% de professores. Isso diminuiu para 2,8. Não é uma forma de você incentivar. E além do mais, formação continuada é algo que nós queremos a todo momento estar melhorando a nossa capacitação ali. Então, teve 184 horas de formação. Ele teve uma pontuação. E a aprendizagem é a escola ganha como um todo, e principalmente os nossos estudantes. E existe um reconhecimento também. Imagina você, professor daquela turma, onde a maioria dos seus alunos tiraram, cumpriram a meta, tiraram notas boas, foram bem nas avaliações. O reconhecimento profissional é muito importante também. O financeiro é importante? É, mas o reconhecimento profissional de falar assim, ó, eu sou nota mil. Eu sou professor nota mil da rede, sabe? Porque foi pontuação até mil. Imagina, tem um 14º, um 15º de salário, e você ainda ser um dos melhores professores da rede estadual de Mato Grosso. Então, isso é muito importante. E essa pontuação coletiva também, né, faz os professores se engajar, né, com os diretores, com todo mundo ali da unidade. Com certeza. É aquela competição saudável, né? Todo mundo quer ter bons resultados, né? Todo mundo quer ser reconhecido. Isso é uma forma de reconhecer. É isso aí. É isso aí, né, Lucas? É isso aí. Foi bom? Foi ótimo. Deixamos alguma coisa pra trás? Não, na próxima a gente faz mais alguma coisa. A mídia aperta mais, né? Hoje nem desafio não teve coisa. Não, o Lucas tá muito bonzinho com você. Eu não sei o que você andou conversando com ele nos bastidores. Colocaram pra fazer uma construção com cartas lá da última vez aqui, né? Não, você tá muito, o Lucas tá muito bonzinho com você. Tô estranhando. Primeiro podcast do ano vai ser assim, bonzinho? Eu acho que eu ainda tô em clima de final de ano, de muito amor, muita paz. Não, início, hashtag, vamos ter paz em 2024. Mês que vem acaba, né? Acabou. Muito amor, né? Eu prefiro aquele outro Lucas lá. O Lucas da pegadinha. Secretário Alain, obrigada pelo bate-papo. Obrigada. Obrigada por vir aqui mais uma vez na SECOM. Deixar seu tempo aqui pra gente conversar um pouco sobre educação. Orientar as pessoas como é que elas devem proceder na hora de fazer a sua matrícula, né? E também explicar à sociedade de que forma tá a rede pública de ensino, que eu acho que isso é fundamental, né, Alain? Com certeza. E a gente tá super feliz. Como eu falei, 2024 tem muita coisa boa pra acontecer. Nós vamos continuar nesse ritmo forte, né? De acelerar a aprendizagem dos estudantes. E a gente tá à disposição, Lays. É um prazer enorme vir aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Tô vendo aqui esse espaço aqui maravilhoso. Reconhecer o profissional, né? Dando um bom ambiente, uma ambiência fundamental. É isso aí. É fundamental. O povo trabalha mais. Trabalha mais. É, trabalha mais. Então é mais feliz. Pessoal, obrigada por ficarem com a gente até o final desse podcast. E chegamos aqui. Mais um primeiro episódio de 24, né, Lucas? Isso aí. De muitos. De muitos. Primeiro de 24, assim, voltando à minha parceria aqui com o Lucas Rodrigues. Até a próxima. Tchau. Tchau.